Eu tô na BR-101, no sentido João Pessoa Natal, no Rio Grande do Norte. Um atropelamento com vítima fatal foi registrado por volta das 11 horas da manhã, aqui no quilômetro 79. Segundo informações, a vítima vinha em sua bicicleta, quando foi atingida por um caminhão. Olha a bicicleta como ficou. Aqui, massa cefálica da vítima. Mostra no detalhe das imagens do nosso Fábio, assistência do meu guru Boaipaulo. Ali, a vítima, ao solo já sem vida. Aqui era o caminho de trabalho dele, todo dia. Ele tava indo trabalhar ou indo para o almoço? De volta. Ele tava de volta para o almoço? De volta para o almoço. Qual a idade dele, mais ou menos? 27 anos. Esse é o caminhão, placas NQG 5626 de Rio Tinto. Segundo informações, esse caminhão atropelou e matou o senhor Romero, que trabalhava aqui próximo, numa cerâmica, como bem disse, o amigo de trabalho, o Moisés. Ao bater no senhor Romero, o caminhão rodou na pista e acabou atingindo também o canteiro esquerdo, aqui da BR-71, no sentido João Pessoa Natal. Segundo informações, o motorista do caminhão evadiu-se aqui do local, assim que constatou que havia atropelado e matado o senhor Romero, residente em Vácea Nova. Da BR-101, repórter Rubens Júnior. Na minha cara, Fábio, o bonitão para o caso de punição.